Bom, gente, viajar é muito bom, é ou não é? Mas o difícil é fazer as malas. E como eu não quero levar muita coisa, porque eu vou ficar trocando de cidade toda hora, o desafio é ainda maior. Então, eu tenho que pensar muito bem no que eu vou usar para levar o menor número de peças possível. Uma mala mais organizada é uma mala que você leva muita coisa, excesso de peças, de sapatos, de tudo, sem pensar antes no que você vai fazer, na quantidade de dias que você vai ficar, no clima do local e, principalmente, na combinação entre as peças. Então, qual que é a dica? Que ele pegue duas bermudas de cores neutras e combine com camisetas coloridas ou ele pegue duas bermudas listradas ou coloridas e combine com camisetas de cores neutras. Se ele for para a praia, por exemplo, ele pode levar um tênis e pode levar uma sandália, né? Mesmo o homem, uma sandália de couro, que tem que combinar com as duas bermudas e com as camisetas que ele está levando. Legal essa dica. Mas você sabe o que tem de mais interessante nisso tudo? É que até nessa hora a gente está falando sobre matemática. É, pode acreditar. Esse é um belo exemplo de análise combinatória. A análise combinatória é um ramo da matemática aplicada que se preocupa em trabalhar com formação de subconjuntos a partir de um conjunto maior, obedecendo alguns critérios. E a análise combinatória é algo que está aí no nosso dia a dia. Qualquer criança, por exemplo, ao combinar a posição de dois carrinhos, consegue perceber que há um certo número de combinações. Esse número pode ser muito grande, né? Bom, aqui estão todas as roupas que eu escolhi para viajar, certo? E como lá é praia e faz calor, eu vou levar duas bermudas, uma calça jeans, cinco camisetas, um par de chinelo e dois pares de tênis. Opa, está faltando um. Sempre bom levar mais um. Então, como essas roupas combinam entre si, eu vou poder usar a combinatória e calcular quantos modelos diferentes eu vou poder usar, certo? Agora, como eu calculo isso? Uma das estratégias que pode ser utilizada para resolver o problema do Luiz seria o princípio fundamental da contagem, que diz o seguinte, há um acontecimento dividido em N etapas. A primeira etapa acontece de A maneiras diferentes, a segunda etapa acontece de B maneiras diferentes, a terceira etapa acontece de C maneiras diferentes e assim por diante. No caso do Luiz, a escolha é dividida em três etapas. Ele pode escolher a primeira camisa, com a primeira bermuda e o primeiro sapato, montando a primeira terna. Pode escolher também a primeira camisa, com a segunda bermuda e o primeiro sapato. E assim por diante, totalizando 45 ternas. Uma outra forma de resolver o problema do Luiz, e é de uma forma mais simples e mais fácil, é pelo princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo diz assim, eu tenho lá a quantidade de camisas, tenho a quantidade de bermudas e tenho a quantidade de sapatos. Basta agora multiplicar cada quantidade de peças e eu vou ter um total de 45 maneiras distintas dele se vestir. 45 combinações, dá para viajar tranquilo. E olha, se a gente parar para pensar um pouco, vai perceber que a análise combinatória está em muitas situações na nossa vida. Abrir um computador, pagar uma conta no banco, abrir um e-mail, fazer uma ligação para um amigo. E por falar nisso, eu vou fazer uma ligação. Segura aí. E aí, Pedrão? Beleza? Ah, não é o telefone do Pedrão? Desculpa, foi engano. Não, não, desculpa. Inicialmente, nós tínhamos uma capacidade de 37 milhões de linhas possíveis, pensando na área de São Paulo, código de numeração 11, e com a exerção do nono dígito, nós fomos para 90 milhões. Quando nós inserimos o nono dígito, nós temos uma configuração de numeração como sendo 9, XXX, 4X e mais 4X. Então, quando nós vamos avaliar a capacidade que nós ganhamos com a exerção do nono dígito, cada X equivale a qualquer número de 0 a 9. Então, são 10 possibilidades. Então, à medida que nós temos os X da numeração chegando até a unidade, nós vamos multiplicando o número 10 por 10. Então, nisso, nós chegamos no universo de 100 milhões. Só que nós temos que retirar a numeração que é utilizada para a chamada local a cobrar, que é o 9, 0. Essa combinação daria 10 milhões. Então, fazendo a subtração da quantidade total da inserção do nono dígito, 100 milhões, menos o código de reserva, que seriam 10 milhões, nós chegamos ao número possível de celulares de 90 milhões. Não acredito. Deixei a mala com o cadeado trancado. E o pior, eu não lembro da senha. Será que é muito difícil achar a combinação? Bom, eu me lembro que os números não eram repetidos. E eram 1, 2, 3 e 4. Mas não lembro a ordem que eles estavam. E agora, hein? Agora eu quero ver. Na análise combinatória, como temos que ter critérios para a escolha de subconjuntos a partir de um conjunto que vai ser manipulado, existem subconjuntos que a quantidade de elementos é igual ao número de elementos do conjunto a ser manipulado. Nesse caso, trata-se de permutação. Eu vou permutar, eu vou trocar os números, a ordem dos números, dentro desse subconjunto. No caso do Luiz, o caso dos cadeados, ele tem 4 possibilidades de escolha. Para o segundo número, 3 possibilidades de escolha. Para o terceiro número, ele vai ter 2 possibilidades. E para o último, restando apenas uma possibilidade de escolha. Então vai ser o produto entre 4, 3, 2, 1. Essa disposição de números da ordem decrescente, a gente chama de fatorial, que é o produto de um número com seus antecessores até o número 1. No caso do Luiz, então, daria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, totalizando 24 senhas diferentes. Ufa, até que enfim consegui abrir esse cadeado, gente. Ainda bem que as possibilidades não eram tantas assim, não é? Eu estou ansioso por essa viagem, sabia? E sabe como eu ganhei essa viagem? Eu ganhei ela em um torneio de xadrez. Eu fiquei com o primeiro lugar e ganhei um troféu e a viagem. Já o vice-campeão ganhou um tablet. E eram 5 finalistas, hein? Se eu quisesse saber as possibilidades que eu tinha para ganhar o torneio, eu podia usar a análise combinatória. Só que dessa vez seria uma do tipo chamado arranjo. Arranjo é uma parte da análise combinatória que também vai se preocupar em formar subconjuntos. Então, eu tenho um conjunto com alguns elementos. E vou escolher alguns elementos deste conjunto, formando subconjuntos que podem ter a mesma quantidade do conjunto a ser manipulado ou ser menor. No caso do Luiz, ele tem 5 concorrentes no seu conjunto a ser manipulado. E vai escolher 2 elementos. 2 a 2. Notem que a ordem desses elementos dentro dos subconjuntos é importante. Vamos supor que o Luiz represente a letra A desse conjunto e o segundo colocado represente a letra B. Se eu pegar o subconjunto A e B, isso implica que o Luiz ganhou a viagem e o segundo colocado, letra B, ganhou o tablet. Se eu inverter B e A, B vai ganhar a viagem e A, que representa o Luiz, vai ganhar o tablet. Para calcular o arranjo, existe uma fórmula que é a seguinte. A, N para P, que é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. No caso do campeonato de xadrez, temos 5 concorrentes para escolher 2. E fica da seguinte forma. A para 5 concorrentes escolhendo 2, 5 para 2, 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. Portanto, temos 20 possibilidades distintas de premiação para o jogo de xadrez. Legal, mas existe um outro tipo de análise combinatória, a combinação. Combinação também é a escolha de elementos dentro de um conjunto a ser manipulado. A diferença entre arranjo e combinação é que agora a ordem dentro desses elementos a serem escolhidos não importa. Quer ver um exemplo? Como seria se ao invés de um torneio de xadrez que precisa ter um ganhador e um vice-campeão, eu participasse de um sorteio que existem 2 ganhadores entre 5 concorrentes? No caso do sorteio, é uma combinação. Se os prêmios são iguais, não importa a ordem do primeiro ou segundo colocado. Neste caso, usando a combinação, eu vou usar a seguinte fórmula. combinação cn para p igual n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Esse p fatorial que aparece a mais, ele significa que eu estou subtraindo os elementos que são iguais. Por exemplo, a e b, b e a dentro do subconjunto. combinação de 5 para 2 vai ser igual a 5 fatorial 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vai resultar no numerador 20, no denominador vai resultar 2, e 20 dividido por 2 é igual a 10. ou seja, temos 10 possibilidades diferentes para o caso do sorteio. Bom, agora que todo mundo já sabe tudo sobre análise combinatória, eu já vou indo porque eu não posso perder meu voo. Pessoal, até a volta. Férias! Aí vou eu! Da-da-da-da-da-da-da! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto